O que é o Estúdio do Podcast Coffee? Sobre doenças ocupacionais, aliás, ocupacionais é o Abril Verde e ele vem com esse alerta aí sobre essas doenças e o quanto essas doenças afetam o psicológico. Então, se você gosta de assuntos assim, dá um like, porque eu acho que assuntos assim é conhecimento, é educativo, você ajuda outras pessoas a também terem uma percepção compartilhando esse conteúdo. Quando você segue o conteúdo, você dá a entender para o YouTube que a gente está falando de um assunto importante, que é interessante, que o YouTube pode fazer uma entrega melhor do nosso episódio. Então, segue o conteúdo, compartilha, dá um like, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, porque o assunto de hoje é extremamente importante. A gente vai falar com Keila Silva Gomes, ela que é assistente social, diretora do Sereste Regional, Centro Norte BV e especialista em estratégia de saúde da família e também serviço social e saúde coletiva. Tudo bom, Keila? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fazer um brindezinho aqui de soda italiana. Experimentou? Experimentar. Experimenta aí? Essa aqui é de qual? Essa aqui é qual, Gustavo? Essa azulzinha? Essa aqui faz parte dos drinks sem álcool da casa. Essa aqui, olha, faz parte dos drinks sem álcool aqui do Podcast Coffee. E a dela também? A dela também. São uma é cítrica e a outra é para ser o louco para sal. Gente, uma é cítrica e outra é um pouquinho mais docinha. Ele já sabe como eu sou, a minha é mais docinha, acho que a tua é mais cítrica. A minha é mais cítrica. Uma delícia. Dá uma passadinha aqui refrescante. Gostou, Keila? Eu gostei. Olha, e aqui as pessoas sempre perguntam que tem curso de café. Vai começar agora um em maio, que é dando uma explicação para você do café tradicional ao café especial. A gente tem até uma imagenzinha aí, Gustavo, meio que fazendo os testes para poder falar um pouco mais sobre esses cursos. Ou seja, você sabe o que é um café tradicional? Você sabe como que funciona? Como que ele é o sabor de um café tradicional? E a diferença entre um tradicional e um especial? A gente está mostrando uma imagem aí rápida. O Gustavo dando essa explicação, mas na verdade está sem áudio, porque eu estou falando por cima. Explicando que o café tradicional é um café com uma torra mais... o café fica mais escuro, porque tem um restinho ali, tem um farelo. Ele é um café que geralmente as pessoas acham assim, é um café forte. Mas ele sempre tem um restinho de alguma coisa. O especial não, é grão arábico, ou seja, arábica. É um grão bem sofisticado, redondinho, adocicado. Se você tomar um e outro, gente, com os níveis de harmonização que é feito por aqui, você vai entender. E vai ficar super fã dos cafés especiais. Que é um dos fortes da casa aqui. Então, vem tomar um cafézinho. Tira uma hora para você e tome um café especial, que você vai entender o que eu estou falando. E vamos começar também, antes de falar aqui com a Keila, falando sobre o Salão de Turismo que vai acontecer do SEBRAE. Tem um videozinho aí, curto, bem rapidinho, explicando sobre o Salão. Nos dias 26, 27 e 28, acontece aqui no Roraima Garden Shopping o Salão de Turismo. Uma ação que envolve o SEBRAE e a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Roraima. Esse é um evento que conta com empreendedores do Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e também países vizinhos. Como Venezuela e Guiana. A ideia do evento é colocar a Roraima na rota dos grandes eventos turísticos. Os estandes estão sendo montados para mostrar todo o potencial natural e apresentar múltiplas experiências. Com temática de conhecimento, produção dos povos originários, espaços para negócios e parcerias comerciais. O Salão de Turismo vai acontecer nos dias 26, 27 e 28, no Roraima Garden Shopping. E vai ser o momento de mostrar nacionalmente todas as ações. Esse é o Salão Internacional de Turismo, Roraima inserida nesse processo. E uma das grandes ideias desse evento é realmente oficializar essa rota. Temos uma rota ecológica incrível. Fazemos fronteira com dois países. Vai ter presença dos dois países e mais alguns estados, como eu comentei no vídeo. Então, realmente um momento muito importante para a Roraima, para o setor comercial, para quem trabalha, para os empreendedores de um modo geral. Eu acho que vale super a pena. É uma feira aberta. Vai acontecer ali, onde funcionava a loja da Renner, no Roraima Garden Shopping. E vai ser um momento muito especial. E a gente registrando aí para você, para falar um pouquinho sobre tudo isso. E vamos falar com a Keila Silva Gomes, ela que é assistente social. Doenças ocupacionais, o que são, de um modo geral? Então, as doenças ocupacionais e doenças de trabalho, né? Na verdade, são dois tipos que não são sinônimos. As doenças ocupacionais, elas estão ligadas diretamente à sua função, né? A atividade que você exerce. Ela é de uma ocupação. De uma ocupação. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que trabalha com solda, né? Então, provavelmente ela vai ter algum adoecimento dos olhos, né? Adoecimento ocular. Devido ao tempo de exposição, naquela iluminação, naquele trabalho. Então, aquela atividade dela, ela já tem uma exposição, né? Que pode ser típico da sua ocupação. E o que é verificado numa situação como essa? Que o trabalhador precisa estar ali, de repente? Então, quando... O tempo, a exposição? Normalmente, as doenças ocupacionais, elas tendem a ter um diagnóstico de algo mais crônico, né? Você vai exercer aquela profissão, mas você vai saber que, em algum dado momento, pode ser que aquela exposição toda que você foi colocado diante da sua atividade laboral, ela tem uma consequência como essa. Não sei nem se é o caso, mas de repente a pessoa no futuro apareceu ali depois de 10, 15 anos trabalhando com isso, com glaucoma ou algum sentido, que pode ser associado ao problema. Normalmente é associado ao problema, né? Tem esse nexo da casualidade, da doença que ele está apresentando, o adoecimento, com a atividade que ele está exercendo. Então, as doenças ocupacionais, normalmente, elas já têm uma predisposição, né? Com o fechamento dessa casualidade. E temos também a doença do trabalho. Essa é mais... Ela é mais propícia com relação ao meio ambiente que você está inserido, né? Possivelmente, ela vá aparecer, mas quando você se afastar, pode ser que seja um afastamento mais curto, né? De curto prazo, enquanto a doença ocupacional, ela tende a ser mais crônica, a doença do trabalho, ela pode se apresentar ou não, e o fator de risco é o seu ambiente. A doença do trabalho é aquela doença que a pessoa manifestou ali no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, exatamente. Seja é uma coisa relacionada a risco, seja uma questão emocional. Exatamente. Seja um... Meu Deus, eu vou ter que trabalhar hoje, vou encontrar com aquela pessoa ou qualquer coisa assim e criar um pânico ou algo nesse sentido, pode ser considerada uma doença de trabalho. Também. Normalmente, o transtorno mental relacionado ao trabalho, ele também... Ele também se apresenta, né? Durante esse período laboral, atividade que ela exerce, por conta do ambiente. Então, pode ser que o ambiente não seja favorável, pode ser que as relações interpessoais não estejam favoráveis, né? E pode ser que não seja um trabalho que ela sinta satisfação, que ela queira exercer, que ela está preparada para aquilo. Então, esses fatores, eles podem desencadear um estresse, né? A perda de sono. Então, isso normalmente está relacionado ao transtorno mental relacionado ao trabalho. Quando o indivíduo, né? O trabalhador, ele desenvolve esses sintomas quando ele se apresenta no local de trabalho. Então, nós temos, por exemplo, o transtorno mental relacionado ao trabalho. As lesões por esforço repetitivo também pode ser uma doença do trabalho. As pessoas que trabalham digitando muito tempo. Os bancários é um exemplo típico disso, né? As pessoas que ficam ali diretamente o tempo todo na frente do computador sem trégua também, né? Isso. Então, essas pessoas, esses trabalhadores, eles estão propícios a desenvolver uma doença do trabalho por causa do ambiente em que ele está inserido, né? Se você passa oito horas, doze horas do seu dia na frente de um computador, de uma tela digitando, então, provavelmente você vai ter uma lesão por esforço repetitivo, né? E, consequentemente... Não só, né? Não só. Acho que também visão, né? Visão. Então, afeta. Tem toda uma questão ergonômica também, né? O que é fiscalizado nesses setores públicos e particulares, quando algo é apresentado dessa forma para vocês? Então, o Sereste, ele faz inspeção em ambiente do trabalho. Nós fazemos vigilância sanitária no meio ambiente e o processo de trabalho. Nós não somos fiscais do trabalho, né? Tem toda uma diferença. E o nosso objetivo é a saúde do trabalhador. Então, quando a gente vai fazer uma inspeção relacionada ao meio ambiente de trabalho, nós vemos todas essas questões ergonômicas, quais são os riscos que o trabalhador está correndo ali naquela empresa, né? E eu digo empresa não só privada, pública também, né? O Sereste, ele tem como função fazer inspeções em qualquer ambiente de trabalho, seja público ou privado. E tudo é verificado nesse processo? Tudo é verificado. Como é que está a questão ergonômica, iluminação, a questão dos mobiliários, como é que a pessoa se sente naquele local, né? Que tem os fatores psicossociais também. E aí, diante disso, tem a questão estrutural, né? Mas é tudo voltado para como aquele trabalhador está inserido dentro daquele ambiente. Se ele pode ser adoecedor para ele. Olha, interessante porque eu acho que é um assunto que, se a gente for observar, a pandemia veio e deu uma alerta bem grande, assim, em relação às pessoas que trabalhavam na área de saúde. Eu lembro, assim, de diversas pautas e assuntos relacionados a isso, do quanto as pessoas estavam adoecidas para quem trabalhava no sistema de saúde de um modo geral, seja particular, público, enfim, da maneira que fosse, e principalmente com o pânico. Eu lembro de algumas situações em matérias e relatos nacionais e internacionais, até as pessoas com pânico no trato. O que foi observado da decorrência desse processo, posterior a isso, de um modo geral? Essas relações de trabalho, relacionadas a essas questões mais emocionais e psicológicas? Nossa, a pandemia, ela foi algo, assim, surreal, né? Ninguém estava preparado, ninguém estava esperando, a gente não sabia por onde começar e a gente só sabia que não podia parar. Então, algumas categorias, eles não puderam parar. Segurança pública não parou, o serviço de saúde não parou, embora tivesse algumas regulamentações para quais públicos, né? Para quais trabalhadores tinham que ser afastados do ambiente de trabalho, muitos não pararam. E esse fator psicológico, ele foi extremamente observado, porque era pânico, era trabalhadores, servidores perdendo seus colegas, as instituições públicas, né? De atendimento à saúde, muitas das vezes não estavam preparadas para aquela quantidade, para aquela quantidade de atendimentos. Então, a gente se viu num verdadeiro caos. E o Sereste, enquanto saúde do trabalhador, no município nós desenvolvemos com, juntamente com a coordenação municipal de saúde, né? Aliás, a coordenação municipal, tanto a vigilância em saúde como a coordenação de saúde mental, nós, na verdade, nós criamos um projeto para que atendesse minimamente os nossos servidores, né? Então, o Sereste, em parceria com a coordenação de saúde mental do município de Boa Vista, criou um projeto para atender, né? De forma humana, uma forma de oficina, uma metodologia própria, aqueles trabalhadores, principalmente das unidades de saúde que atendiam o Covid. Você viu um pânico ali, né? O número de atendimentos, a sobrecarga de trabalho, você não podia estar em casa, como alguns grupos, né? Puderam ficar. E você, com medo também, você foi trabalhar com medo. Então, o Sereste, ele desenvolveu a oficina de saúde mental do servidor, direcionado principalmente para aqueles trabalhadores, aqueles servidores que estavam na linha de frente de atendimento ao Covid nas unidades básicas de saúde. Olha, agora no mês de abril, vocês realizaram essa campanha de prevenção e orientação, né? Com panfletagem na área comercial, não foi? E isso. O mês de abril, ele é considerado o mês da saúde e segurança do trabalho, né? É uma campanha, na verdade. Essa campanha, ela tem como dia principal, o dia 28 de abril, que é o dia em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Na verdade, esse dia, ele era tido como um dia de luto, porque você lembrava todos aqueles trabalhadores que perderam suas vidas, né? Tanto com doenças e acidentes de trabalho. Então, em 2005, o Brasil adotou, né? Esse mês e esse dia como o dia nacional também, de memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. O que vocês observaram nas pessoas quando chegam para panfletar ou falar um pouquinho sobre tudo isso? Eles se assustam, né? Porque as empresas, normalmente, elas têm a CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, as empresas, elas estão acostumadas com um número maior de trabalhadores, enfim. Quando o trabalhador, ele vai ser admitido, ele passa por um processo, né? Que é o exame admissional, então ele vai fazer alguns exames, ele vai fazer uma consulta médica, mas é muito maior, né? É muito maior. Então, nesse mês, a gente busca trazer o dia de luto para o dia de luta. Para quê? Para que você tenha ambientes de trabalho mais saudáveis, né? Você quer que os trabalhadores, eles estejam saudáveis fazendo a atividade laboral dele. Então, essa prevenção, essa campanha, na verdade, ela é um meio de conscientizar, de sensibilizar tanto os trabalhadores como os empregadores e a população para conhecer, para ajudar, né? Nesse processo, porque a luta por ambiente de trabalho mais seguro, ela é todo dia, né? Então, todo mundo tem uma responsabilidade. O trabalhador, ele tem a sua responsabilidade quando ele traz aquele, quando o empregador traz aquele equipamento de proteção para ele usar. Então, ele tem a responsabilidade de fazer aquele uso. O empregador, ele tem a obrigatoriedade de fornecer os equipamentos de proteção, né? Para os seus trabalhadores. E a sociedade de cobrar, né? De se reunir, de conhecer. Então, todo mês de abril é voltado, praticamente, para essa prevenção e essa conscientização. Olha, você falou aí sobre essa memória, né? Em relação à data que as pessoas antes viam só como uma data mesmo de luta e que hoje tem todo um trabalho educativo e preventivo. A origem da data lembra a morte de 78 trabalhadores, né? Decorrente de uma explosão de uma mina nos Estados Unidos, no dia 28 de abril de 1969. E daí se marca, né? Mundialmente, né? A data para a reflexão, de um modo geral, sobre a importância da prevenção no ambiente de trabalho. Porque se você for observar, inúmeras, de repente, não numa mina, mas inúmeras situações ocorrem, às vezes, aquela pessoa ali no exercício da profissão, né? Isso. Isso foi uma catástrofe, né? Isso foi um evento, assim, mundial, muito ruim mesmo, para que você pudesse fazer, a partir dali, legislações e regulamentações. Porque eu não posso fazer e realizar o meu trabalho de qualquer jeito. Ele tem que estar seguro, né? E essa explosão nessa mina, ela até hoje não se sabe a causa, mas houve essa morte, né? Desses 78 trabalhadores, E a partir dessa data, então, foi que foi se pensar em modos, né? De prevenção. O que eu vou fazer para proteger aquele trabalhador, né? O que eu tenho que fornecer? Quais são os instrumentos que eu tenho que utilizar? E aí, se você sai lá de 69, né? Do estado da Virgínia e vem para o Brasil, a gente tem algo semelhante, né? Pior, que foi a mina, né? De Brumadinho. Lá foram 270 trabalhadores. Duas mulheres grávidas, né? Muitas famílias. Estagiárias. Então, foi uma catástrofe também. E a gente já tinha meios de prevenção, a gente tinha que ter tido, né? Mais cuidado, porque é como eu já falei, tem trabalhos que ele já tem aquele risco. Então, aquele risco, ele tem que ser monitorado constantemente, né? Então, a gente sai de uma catástrofe mundial e vem para uma nacional, né? Triplicada, na verdade. Três vezes pior. Três vezes pior. E aí, você realmente, você volta para aquela reflexão. Será que está... A gente está indo pelo caminho certo? É, eu acho que são inúmeras. Abre aí várias interrogações e pensamentos e reflexões sobre essa temática. Porque, às vezes, a gente vê em ambientes de trabalho uma pessoa sendo maltratada. E aquilo ali fica no psicológico daquela pessoa que foi maltratada para o resto da vida. São marcas profundas. Eu lembro, assim, em alguns ambientes de trabalho e situações e relatos de algumas pessoas, às vezes, sendo humilhadas pelo chefe. Ou o chefe dizendo que aquela pessoa não tinha capacidade para estar ali ou que não servia. Ou seja, ele falou e esqueceu. Mas aquela pessoa que passou por determinada situação fica marcado, né? É uma marca, uma mancha muito forte no psicológico, no emocional, dependendo do histórico, da situação, de como foi. E a gente vê que ainda, né? Inúmeras situações, mesmo com toda a legislação e com todas as situações de orientações, de um modo geral, ainda acontecem muito, né? São muitos relatos. A gente vê muito isso nas redes sociais, inclusive, né? Onde as pessoas se sentem mais à vontade para falar de forma aberta sobre determinados assuntos. E isso é muito grande o problema com relação a essa questão, né? Para tratar essa questão. O transtorno mental relacionado ao trabalho, ele é uma notificação, né? Que a gente faz em saúde do trabalhador, é uma ficha de notificação. E o assédio moral no trabalho e sexual, né? Ele está muito relacionado a isso. Às vezes, as pessoas, elas não conseguem se enxergar, se identificar naquela situação. Ele acha que é... Ah, é uma brincadeirinha hoje, né? É porque a pessoa quis se expressar de uma forma mais expansiva, então, me chamou por esse nome, ou então, fez um convite que não era adequado para aquela servidora. ou então, chamou a atenção da pessoa na frente dos colegas. Então, quando a pessoa não se enxerga nessa situação, ela não conhece o que ela pode fazer para evitar aquilo. Na verdade, ela está sofrendo um assédio, né? E o assédio moral é crime, sim, assédio moral, sexual. E ele precisa ser combatido. Hoje, a maioria dos afastamentos, elas estão relacionadas ao assédio moral, né? Aí você me pergunta de que forma que ele eu posso reconhecer isso? Exatamente como eu falei. Você ser chamada a atenção na frente dos colegas, ser humilhada, passar por situações vexatórias... Constrangedoras. Constrangedoras. Você ser colocado principalmente também para fazer, desenvolver uma atividade... Que você não sabe. Que você não sabe, que você não foi treinado. E que mesmo assim você é colocado de uma maneira que você tem que saber. Como que você não sabe? Você é cobrado excessivamente e da mesma forma, você ser colocado, você ter um alto potencial e você não desenvolver aquela função para que você tenha aquela alta habilidade. Você desenvolver uma função... Função menor. Mais inferior, que é uma forma, né? das chefias dizer, não, vai ser isso aqui, vou punir dessa forma. Então nós temos várias situações. Vou colocar você nessa situação para você entender que você só tem que ficar aqui. Exatamente. Mas um grande fator, né? Que eu quero ressaltar é que embora nós tenhamos trabalhadores, servidores, afastados, né? Em virtude do assédio moral que vai lá para aquela fichinha de transtorno mental relacionado ao trabalho, porque causa isso, né? É muito pequena o número de notificações. E como é que você vai justificar um trabalho do Sereste, por exemplo? A gente observa muitas pessoas dizendo assim, ah, mas isso não vai... Não vai funcionar, não vai para frente, ninguém vai fazer alguma coisa. Ao contrário, o assédio moral, ele tem ganhado muita repercussão nesse combate, né? Não é só o Sereste que está à frente de propagar que é crime, sim, o assédio moral e sexual. Nós temos também o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho. Então, todas as organizações e instituições que estão à frente dessa questão de criminalizar e principalmente punir, e no nosso caso, deixar o ambiente mais saudável, né? Tirar a pessoa daquela situação, aquele fator de risco, a gente vê que essa soma, ela está tendo, sim, um resultado, e hoje está aí sendo o assédio moral, sendo discutido, sendo debatido, sendo o melhor legislado, né? Enquanto crime. Então, a gente está tendo até resultados positivos. Só que a gente precisa que as pessoas que passam por isso, que se reconheçam nessa condição e façam suas denúncias, tem várias formas e busque seus direitos. Você não pode passar por isso. Olha, gente, você quer ver uma coisa muito simples? Eu adoro dar exemplos, assim, bem reais, assim. Você está no ambiente de trabalho, né? E, de repente, você está ali para executar uma função. Você não sabe aquela função. E você é cobrado, você é taxado, você é diminuído, ou a pessoa te coloca numa situação de tipo de chamar de uma palavra que não é conveniente ali e você se sentiu humilhado. Isso ali já, realmente, você já perdeu qualquer situação de direito numa cena como essa. A pessoa já violou qualquer situação que possa, realmente, ou seja, já é um crime, entendeu? Você pode buscar os seus direitos. E, quando se fala de sererte, está se falando de direitos de um modo geral, né? De quem trabalha no serviço privado, de quem trabalha no serviço público. Explica um pouquinho essas divisões para todo mundo. Então, o Sereste, como Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ele tem como público-alvo mesmo um atendimento especializado de todo e qualquer tipo de trabalhador e vínculo de trabalho. Nós temos servidores públicos, nós atendemos trabalhadores rurais, nós atendemos autônomos, pensionistas, né? Aquelas pessoas que, aposentados, que, além de aposentados, eles ainda têm um outro vínculo. Então, nós atendemos todos os tipos de trabalhadores, né? Com todos os vínculos que você possa imaginar. Então, qualquer trabalhador, ele pode se sentir representado pelo Sereste no seu atendimento. A única diferença é que nós não somos porta de entrada do serviço, como se chama, né? O que o Sereste faz? O Sereste, como uma unidade especializada, ele recebe esses encaminhamentos, recebe esses trabalhadores da unidade básica de saúde. Então, a gente capacita, treina as unidades básicas de saúde, porque elas têm um número de território, né? Para ser receptora. Para ser receptora, para que os profissionais consigam reconhecer que ali existe um adoecimento relacionado ao trabalho, para ele saber que aquele corte no dedo foi um acidente de trabalho. Então, nós treinamos todos esses profissionais da rede de atenção à saúde, que é a RAIS, para que eles possam... Hoje, em cada unidade tem um representante. Na verdade, todos os profissionais, eles estão aptos a reconhecer, né? Mas nós temos o projeto de educação permanente do Sereste, ele visa capacitar a todos os profissionais de saúde da rede de atenção, né? A saúde do trabalhador, para que eles consigam reconhecer isso, fazer esse link, esse nexo, que aquela pessoa que está ali sendo consultada, que está naquele atendimento, ou médico, ou de enfermagem, ele pode ser um trabalhador que esteja sendo acometido por algum adoecimento do trabalho, ou que possa ter tido algum acidente de trabalho. Então, nós, enquanto Sereste, nós fazemos esse papel de capacitar e treinar, né? Fazer essa educação permanente, constante com a rede de saúde, para que ela dê essa assistência, para que faça realmente esse atendimento e possa fazer essa casualidade do nexo. Hoje, o Sereste, em Boa Vista, funciona onde? em Roraima. O Sereste, então, nós somos três Serestes no estado de Roraima, né? Nós temos o Sereste estadual, que ele foi inaugurado em 2007. Nós temos dois Serestes regionais, porque o nosso estado, ele é dividido em duas regiões de saúde, né? Nós temos região norte e sul. Nós temos o Sereste rural, que a sede dele é no município de Roraimópolis, ele foi inaugurado em 2012. E nós temos o nosso Sereste Regional Centro-Norte, que é o mais novinho, né? Agora, dia 1º de julho, a gente está completando 10 anos, ele foi inaugurado em 2014 e está no mesmo endereço até hoje, né? Na rua Eurides Vasconcelos Rodrigues, 562, no bairro Jardim Floresta. Pronto. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que as pessoas se sentirem representadas de buscar, né? Você falou no primeiro momento que a porta de entrada são as unidades de saúde, né? Você sentiu que algum desses assuntos aqui, ou seja, que alguém foi violado de alguma dessas formas ou que você está percebendo alguma... Também ajude, né? Aquele colega ali que não sabe e fale um pouquinho sobre isso, né? Hoje, essa é uma realidade nacional, em território nacional, e serestes? Os serestes são uma realidade nacional. Enquanto que no... Só em Roraima nós temos três e cobrimos 15 municípios no nosso estado, tem serestes regionais que cobrem mais de 60 municípios, né? Mas eles são, sim, uma realidade, nós somos muitos e ele não tem uma padronização de atendimento. Nós temos serestes, por exemplo, que eles fazem ações básicas de saúde, né? Ações assistenciais. O nosso Sareche, ele faz também, mas não é o primeiro foco nosso, né? O nosso primeiro foco mesmo é atender essa demanda que chega, essa demanda que é encaminhada, e aí nós fazemos o acolhimento desse trabalhador, nós fazemos os encaminhamentos necessários, as orientações necessárias, e não porque a unidade básica não encaminhou que a gente vai deixar de atender. Nós temos, sim, algumas demandas espontâneas, né? A gente não vai deixar aquele trabalhador voltar, nós fazemos esse acolhimento, fazemos as orientações e os encaminhamentos necessários. Keila Silva Gomes, assistente social, diretora do Sareche Regional Centro Norte BV, aqui de Boa Vista, especialista em estratégia de saúde da família, serviço social e saúde coletiva. Falou conosco aí sobre doenças ocupacionais, doença do trabalho, De um modo geral orientou, né? Para que você, diante de qualquer situação, também busque, né? Informações e também busque seus direitos, procure imunidade e saúde mais próxima, alertou sobre toda essa situação, que para você que está me assistindo em outro estado, dentro do território brasileiro, é em nível nacional, então se de repente você está sofrendo alguma perseguição ou alguma situação dentro aí do seu estado, busque um Sareche, né? Vinculado a esse serviço de saúde. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, estamos, né? De portas abertas, o Sareche está à disposição de toda a sociedade, de toda a comunidade como centro de referência e nós estamos abertos a fazer todos esses esclarecimentos e os atendimentos aos nossos trabalhadores. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.